O presidente Jair Bolsonaro visitou na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. E o governo federal quer duplicar a participação das ferrovias no país. Hoje o setor representa 15% da matriz de transportes. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do Porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins. Com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chegam a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore. E também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de integração oeste e leste não é, é uma das obras mais importantes do Brasil e sem dúvida nenhuma é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque dessa maneira nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra.